Esse vaso é especial. Primeiramente eu vou apresentar o pé de hora por nobes. E também vou explicar os benefícios que essa planta maravilhosa possui. Já faz um mês e 15 dias que eu plantei. Aqui foi o primeiro dos brotos que ele soltou. Olha como que já estão grandes, enorme, olha. Tem outro aqui, olha. Os próximos brotinhos, aqui mais, aqui, olha. Contém espinhos de pontas bem finas. É tipo de uma trepadeira. Ora para o nobes tem. Alto teor de proteínas funcionando como? Substituto da carne. Olha, uma boa aí para os vegetarianos e também para os veganos. Fonte de fibras. Sendo importante para a saúde do sistema digestivo. Também essa planta tem propriedade detoxa, anti-inflamatório e cicatrizantes. Olha quantos benefícios. Tem mais. Fortaleça a imunidade. Fonte de vitamina A, C, cálcio, ferro e do complexo B. Como usar ora para o nobes no dia a dia. É dedicada para o preparo de saladas, omeletes, risotos e também sucos de chá. Outra dica interessante é desidratar e triturar as folhas. Para fazer aquelas peças assim de farinhas, farinhas nutritivas. Esse ingrediente pode ser usado no preparo de massa, bolo. Essa planta, ela tem muita serventia na nossa mesa. É nosso dia a dia para a nossa saúde. Gostaram do vídeo, compartilha. Se inscreva e ativa o sininho que a gente vai se ver no próximo vídeo.